Várias tretas já rolou, que mina danada Geral tá comentando, olha que novinha braba Coloca aquele decote, um shortinho curtinho Hoje tem baile funk no pique, tá gostosinho Eu não aguento mais, vou ter que te falar mulher Hoje o Santiago vai ter que te sarrar Vem cá, vem cá, tá ligada pode pá Bam 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 e o bum 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 pode jogar Vem cá, vem cá, tá ligada pode pá Bam 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 e o bum 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 pode jogar Várias tretas já rolou, que mina danada Geral tá comentando, olha que novinha braba Coloca aquele decote, um shortinho curtinho Hoje tem baile funk no pique, tá gostosinho Eu não aguento mais, vou ter que te falar mulher Hoje o Santiago vai ter que te sarrar Vem cá, vem cá, tá ligada pode pá Bam 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 e o bum 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 pode jogar Vem cá, vem cá, tá ligada pode pá Bam 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 e o bum 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 pode jogar Bam 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 Obrigado.